Seu amor é só você, seu amor é só medo, tanto amor é o fim É só se te querer, também quente com você, o teu homem está a mim Tá no jeito de olhar, tá no rosto do beijo, na expressão do sorriso, tá no meu paraíso, no meu dor de cerveja Tá no cheiro da flor, enxapado na cara, tá na força do amor, na beleza da cor, tá pensando e não para